A nossa cidade mudou, o mundo mudou. Todos nós estamos reaprendendo a lidar com o nosso dia a dia. Assim como as pessoas, o poder público também teve que tomar medidas importantes, principalmente para cuidar da saúde da população. Aqui em Santos, sentimos muito ter que interjutar a praia ou impossibilitar alguns tipos de comércio, mas todas as medidas adotadas são para permitir que os hospitais possam atender os pacientes de forma estruturada e assim vidas sejam salvas. Nesse momento, estamos planejando a retomada das atividades econômicas, mas para isso, regras rígidas serão adotadas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, senhas e número limite de pessoas em estabelecimentos, entre outras medidas. Mas mesmo com novas normas, a conscientização de todos é fundamental para que possamos entrar nesse novo mundo da melhor maneira possível. Nessa nova fase, um ato de amor é manter uma distância segura. Estar junto não é mais estar perto. E praticar o bem comum é tomar todo o tipo de cuidado para que todos se mantenham saudáveis. Hoje não somos mais responsáveis só por nós ou nossa família. O poder público e a população têm a obrigação de preservar vidas. Com essa união de consciência e atitudes, vamos enfrentar e vencer o novo coronavírus. O poder público e a população têm a obrigação de preservar vidas.